Vai, depois do dormento tu vai. Pera aí, não, dá a mão. Vai. Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, é o seguinte galera, hoje a minha namorada tá aqui ó, ela queria andar de trem porque queria. Só que o que acontece mano, a gente ficou lá na estação moscando demais e o trem acabou passando. Nisso que ele passou, a gente não conseguiu pegar ele. E o que que a gente teve mano, a gente teve uma ideia de vir aqui na frente, tipo correr antes dele né. Porque quando ele passa na estação, ele dá uma volta bem grande lá pelo mato lá. Então a gente tem um outro cruzamento aqui que a gente acaba chegando meio rápido, bem antes que ele. E a gente consegue pegar ele aqui. E mano, eu tô ouvindo o barulhão dele lá, ele tá vindo ali já, não vai demorar eu acho que mais que uns 5 minutos. Vai apontar ali. E o que que eu fiz? Tá preparado hoje mano? É, mais ou menos. Aquele dia tu quase caiu né. Não, na verdade eu voei aquele dia. E hoje a gente veio de carro galera, eu deixei o carro aqui, bem do ladinho da linha. A linha passa ali ó, ele vai apontar lá depois daquela placa mais ou menos. Só que assim ó, a gente vai ter que se esconder agora, entendeu? Vou deixar o carro escondido ali. Na verdade nós vamos fazer o seguinte, vamos lá naquele mato lá. E a hora que ele apontar lá na esconde, a hora que passar os últimos vagão, nós corre e pega. Só que tem uma coisa, sabia? Galera, a gente vai se esconder ali porque ele tá vindo ali, tá apontando ali já. Eu não fechei o carro né, fecha o carro aí pra mim. A gente vai se esconder aqui agora, esperar passar as primeiras máquinas. Só que temos que torcer galera, pra que não venha no final do trem, aquelas 3 máquinas que tá vindo. Todo o trem tá acontecendo isso, tá vindo 3 máquinas na frente e 3 lá nos últimos vagões. Que não seria mais vagões né, seria máquina. Galera, eu vou parar de falar aqui que ele apontou ali galera. Meu Deus do céu, eu vou filmar escondido aqui pra vocês. Meu Deus do céu. Eu tô ansioso. Ei ó, eu vou filmar a minha escondida, a hora que ele vai sair ali. Eu deixei o carro ali, aquele branquinho ali. Ó a luz do bicho lá. Não vai dar pra ver galera, porque eu tô gravando em Superview. Bom, vamos se esconder do maquinista né. Ele tá rápido? Não, ali ele passa devagar. Mas torça pra esse trem não tiver com máquina atrás, senão já ir... Ai meu Deus, que medo. Ai, se esconde, se esconde aí. Se esconde. Ó, tá buzinando. Nossa, ele vai passar bem ali. A hora que ele passar as máquinas, vai. Olha só galera, o bolilhão. Ei, ele tá bem devagar, porque ele tá carregado, eu acho. Cuidado dos espinhos. Olha lá. Meu Deus. Tá rápido. Pera aí, que tem mais 3 máquinas. Olha, eu achei que tem, é muito da hora. Só máquina, mano. Essa máquina? Bom, ali é. Bom, passou. Ei, vem. Nossa senhora, pior que ele tá vindo. Tomara que ele não esteja a máquina atrás. Tá bem devagar, né? Aham. Vai conseguir, será, pegar? Bom. Bom, esse aqui galera, como eu falei, é o tempo da safra. É os melhores vagões. Eu vou esconder a chave aqui. Porque eu tô com muito medo de perder ela. Então se eu perder a chave, já era. Bom, tomara que não tenha mais máquina atrás. Só que dá pra ver, parece. Nossa, olha esse. Que da hora. Vamos pegar esse. Pera aí, calma aí. Vamos ver se não tem máquina. Que da hora. Que da hora. Amor, eu acho que tem mais máquina. Pera aí. Eu vou tentar ver na reta ali. Eu acho que tá vindo mais máquinas. Cara, olha só, tá vindo uns vagões muito diferentes. Ei, olha só. Vai que ele tá embalando. Pera aí. Tomara que não tenha máquina. Olha que da hora, velho. Mano, esse vagão, eu nunca tinha pegado esse vagão. Nossa, eu tô muito feliz que eu consegui, velho. Uh, como é que nós achamos que pode passar por todos? Galera, pisei num pacote de bossa. Isso aqui eu acho que o pessoal joga lixo. Cara, que doideiro, velho. Eu achei que esse trem aqui não tinha máquina, né? Atrás ali. Bom, eu não sei porque a gente pegou meio no meio dele, né? Aqui tu pode andar de boa. Cara, primeira vez que eu pego esse trem, velho. Que da hora, velho. Hoje foi o melhor dia de pegar ele, por quê? Cara, eu nunca tinha visto esse trem da visita. Meu, é muito da hora. Olha só. Olha só. Esse aqui é tipo vagão grande, mas ele é aberto. Esse aqui ele leva cimento, só que como ele tá vazio, eu acho que não tem máquina lá atrás. Se ele tivesse vazio, carregado de cimento, teria máquinas aqui atrás. Esses vagões aqui, eles vão sempre perto da máquina. Apesar que a gente não deixou passar muito a máquina ali pra pegar ele. Cara, família, eu virei meu pé ali. Quase derrubei meu celular, mas deu tudo certo. Agora vamos, não sei até onde a gente vai. É, não sei. Vamos ver até onde a gente vai. Vamos tentar passar pra lá daí. Vai te dar a mão com qualquer coisa. Nós teríamos que ir nos últimos pra cá, então. Vem pra cá. Tá lá na sala? Ei, fica, caminha bem no meio, caminha bem no meio. Caraca, eu vou ficar com calma, cara. Ah! Ei, filmou eu? Não sei. Não, você se agarrou. Não sei. Eu tava... Ei, fica aqui, mano. Fica na parede que a gente vai passar na rua. Agora, se tiver gente, vai ver nós agora. A gente vai passar bem aberto na rua aqui. Ainda bem que hoje não tem segurança. Pô, você viu o delíche que a galera joga nesses vagões? Não, olha aí, ó. Lá, olha só. Podia ter descido aqui, ó. Agora não tem que ter descido. Meu, passemos mais uma rua aqui, família. Só que acontece que ele pegou muito embalo. Você não tem noção, mano. Pegou embalo demais. Vai. Tá perto da casa. Não, não vai, vai. Vem desse lado aqui, eu quero ver. Ei, ele tá bem rápido porque ele tá descarregado. Ei, fica aqui nesse. Eu vou ver se tem máquina lá atrás. Caralho, que barro. Cara, a gente nem vê se tem máquina. É. Eu, pra mim, que tem máquina lá atrás, sabia? Eu acho. Mas assim, ó, fica nesse aqui. Eu vou ali ver. Dá uma olhada e eu volto, tá bom? Vai, vai. Eu vou ver se tem máquina lá pro outro lado. Caraca, velho. Eu não sei se tem máquina ou não. Eu acho que não tem, família. Esse aqui é diferente, velho. Nunca tinha visto passar esse vagão. Enfim, aqui ele não tem muito onde se segurar nesse. Mas máquina não tem lá, eu acho. Tem que se cuidar desse. Caraca, velho. É o trem mais louco que eu peguei. Vocês não tem noção, vou dar um susto no meu namorado. Bom, esse aqui ele tá perto das máquinas lá. Lá atrás não deve ter máquina. Meu Deus do céu, velho. É o trem mais insano que eu peguei. O pessoal joga muito lixo aqui em cima. Vocês não tem noção. Tem lixo pra caralho, velho. Bom, vou ver como é que ela tá ali. A gente não pode ir muito longe também. Vou passar aqui de volta. Vou passar desse lado aqui. Meu, eu acho que não tem máquina atrás. Tem um balzão lá, cara, que eu queria entrar. O qual? Lá na frente? Lá na frente eu tô vendo aqui ele aperta. Tem o... Tem muito mato dentro. Tem os pequenininhos também lá. Bem da hora. Lá aqui na frente? Lá pra trás? Bom, família, ele tá bem devagarzinho. Eu fui dar uma olhada pra lá, ver se tinha máquina. Eu acho que a nossa ideia é passar pros últimos vagões. Parece que ele tá até parando, né? Mas eu acho que não, ele pegou subida. É, então vamos aproveitar. Aproveitar. Aproveitar que eles estão mais de boa. Descer e subir? Ou ruim que a gente não sabe como que é aqui, ó. Não sei, eu acho que melhor ir por cima. Andando pelos vagões. Não, mas esse aqui é diferente pra ir por cima, ó. Ele é arredondado, não tem onde se segurar. Eu vi onde você tava ali. Sim, ele não tem onde se segurar, não tem apoio nenhum. Esse não tem como andar por cima. Então vamos tentar descer a hora que ele diminuir a velocidade. E tentar pular de novo? Tentar ir nos últimos vagões, mas temos que ver a hora que ele pode. Ei, tem muito vagão pra trás ainda? Tem bastante vagão lá pra trás. Tem? Aham. Ele não tinha como correr aqui por causa dos matos. Ele tá passando nas valas aqui. Mano, as máquinas devem ter umas... Quatro vagão tem as máquinas lá pra cima. Olha só, mano. É tudo aberto. Nossa, tem que cuidar isso. Aqui é tudo abertão. Bom, ó. Aqui não vai dar pra ele me botar a cara ali, mano. Começou a pegar muito... Nossa, esse aqui dá pra viajar longe, sabia? Já pensou esse trem aqui? Fazer churrasco aqui? Esse seria perfeito. Esse daqui dá muito bom pra gente fazer o churrasco que a gente quer fazer. A gente vai fazer o churrasco ainda nesse. Nesse não, né? Não sei quando que vai passar o trem assim. Eu tomara que passe logo pra gente fazer um churrascão. Dá, né? Dá pra chamar todo mundo aqui, né? Dá pra trazer uma galera. Ei, e o meu irmão, ele nunca pegou trem e tem medo. Esse aqui seria perfeito pra ele. Aham, verdade. Vamos, tipo, alugar o vagão desse aqui pra nós, galera? Eu não sei, cara. Não faço ideia com o que que vem carregado esse vagão. Bom, a gente não pode ir muito longe, como a gente deixou o carro lá. E família, você não tem noção do barulho que esse trem faz, velho? Nossa, é muito doido. Ei, eu tô com ideia de passar pros últimos. Não, tu vai ver. Ali é perigoso. Andando? Não, é. Teria que ser andando. Por ali? É, teria que... Ó, tá bem devagarzinho agora. Ah, vamos aproveitar então. Mas calma aí. Ei, porque esse aí vai ser difícil pra nós descer. Entendeu? Mas vai dar certo, vai dar certo. Ei, mas tem que pegar do ladinho lá, então. Lá onde que a gente subiu. Do ladinho, né? Ó, aqui pegou a reta. Olha lá, dá pra ver todo o trem. Olha a família, dá pra ver todo. Só que a câmera não vai pegar, mano. Ele começa os abertos lá pra lá. Bem do... Vamos aproveitar que não tem... Vamos descer aqui? Ei. Já aproveita descer aí. Ei, ele tá embalando. Tá embalando pra caralho. Tá embalando demais. Nossa, eu sou demais. Mas vai, mas vamos andando. Se tiver máquina, ele não tem máquina. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver se tem máquina ou não. Cara, que doideira. Nossa, olha lá o trânsito. Olha lá, tem uns de casinha, mano. É o primeiro trem que eu vejo assim na vida, mano. E esse aqui não tem máquina. Olha lá o último vagão lá. Vai dar pra ver agora daqui. Não sei se vai dar pra vocês verem em Superview. O último vagão é aberto, família. Então a gente vai tentar descer aqui pra pegar no último. Só que aqui, meu, aqui tem bastante soco. Aqui não vai dar pra nós pular. Vamos pular. Vamos esperar mais um pouco. Meu, ele embalou demais. Aham. Ah, porque tá muito vazio o bagulho daí. Galera, a gente acabou de ver que não tem máquina no final dele. O que a gente vai fazer? Vai tentar esperar ele diminuir a velocidade pra nós descer e tentar pegar o último vagão lá. A gente já rodou, creio que eu, mais ou menos 10km. Eu deixei o carro lá, então não tem como a gente ir muito longe. Mas esse aqui, nossa, que barulhão. Meu Deus. Mas sem dúvida foi um dos melhores trens que eu peguei assim pra viajar, mano. Esse churrascão aqui seria perfeito. Eu ainda vou fazer esse vídeo pra vocês, galera. Mas vou pedir pra vocês fortalecendo o like aqui. Que eu tô sempre trazendo esses vídeos de trem pra vocês. E tô com umas ideias e uma mais doida que a outra. Você já pegou o outro trem, né? Aquele que é o vagão fechado. Qual que tu achou melhor? Esse é o melhor? Melhor, né? Esse é o melhor. O outro que nós pegamos, tu viajou em cima, né? Viajei em cima, mas é tipo, dá muito medo em cima. Mas esse daqui, cara, é muito... Eu falei, isso tá errado. Olha, tá estralando tudo. Nossa senhora, velho. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, família. Olha por que que tá estralando. Ele soltou tudo o negócio ali, velho. Eu acho que é agora pra nós ir. Deixa eu ver. Eu vou ver o terreno. É, foi aqui que eu desci aquele dia, né? Sim, mas eu preciso descer desse lado. Vamos ver, vamos ver. Nossa, tá bem horrível aí pra descer. Ah, não, tá bonito. Pera aí, dá uma olhada aí, vem. Ah, o cruzamento. Você prepara ali? Ei, cuidado, toma cuidado. Já desce. Vai, vai na estradinha. Aquele esquema, tá? Se cair, cai pro lado lá. Não, não vai dar aí. Deixa a pedra. Vai, vai. Não, vai, não dá mais. Pode subir. Sobe. Dá a mão. Meu, não deu. Nossa senhora. Bom, deu o headshot aqui, deu missão falida. Meu, esse aqui. Meu, ei, mano. Ei, vem aqui. Esfregou o meio ali, ó. Caralho, você tá com medo esse vagão? Sim, ele tá aqui. Ele tá aqui, pegou o outro ali, ó. Cara, você soltou o meio dos dois lados, velho. Meu, que doideira, velho. Meu, ele tá chacoalhando. É, agora deu medo, família. Olha só, soltou os dois lados ali, não sei se vai dar pra ver. A solda dele quebrou. E ele só tem esses dois pinos de sustentação aqui no meio. Não sei se é pino, como é que chama. Nós vamos ter que descer logo desse trem e passar por último. Mas pegamos no meio dele. Embalou muito. Sai, sai, sai. A mão. Embalou demais. Tá muito embalado, você não tem noção. Tá fechado, não tem outro lá. É, agora ele pega embalo. Quando ele desce, ele pega embalo. E só na próxima subida. Tá, matei. Vem. Vai ali onde você desceu, lembra? Ei, dá a mão. Naquele mesmo esquema, dá a mão. Eu vou te soltar perto do pinho ali. Só caminha junto com o trem, entendeu? Eu te solto. Aí você corre pro ladinho. Depois dos dormentos. Tá. Vai, depois dos dormentos, tu vai. Pera aí. Não, dá a mão. Não, não. Vai. Isso. Meu Deus, família. Ela caiu. Meu Deus. Família. Família do céu, levou um pacote. Meu, ele pegou muito embalo, mano. Vocês não tem noção. A gente conseguiu descer, só que pra pegar de volta ele não tem como. Pegou muito embalo, né? Não fala que eu caí. Tá sujo? Olha o último vagão, família. Como é que era? Ah, nunca quer dar pra ir atrás. Não, o último era, não, mas o último era muito da hora. Aqui ele pega muito embalo, por causa, olha a reta. E começa a descida. Caraca, velho. Pô, desceu bem. Que susto. Caraca, que doideira. Ei, nós vamos ter que voltar pela linha agora. Vamos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caraca, levou um pacote no chão. Não, não caí. Por que que tá suja aqui, ó. Ah, não é. Subiu a poeira. Olha aqui a marca no chão. O quê? O que que é essa marca? Olha a minha boca grudar no chão. Olha a marca aqui, família. Mentira, não. Eu não caí. É, é que você se jogou nessa terra fofinha, né? Aham. Eu fui sofrer na boca. Não fala que eu caí pra ninguém, então. O amor, é sério. É sério, senão nunca mais eu vou pegar tempo. Não, não foi, ela não caiu, ela só deitou no chão ali pra ficar mais macio, né, pra pular. Olha! Eu vou ter que caminhar, agora a gente vai ter que... Não, Edson. Deixa eu respirar aqui, galera. Eu já falo com vocês aí. Meu Deus do céu. Qual a pior parte de pegar o trem, tu acha? Ah, é a hora que a gente desce, né? E galera, que nem eu falei pra vocês aí, esse trem ali seria perfeito pra fazer um vídeo que eu tô já aqui, ó, faz tempo. Então eu vou chamar toda a galera, a gente vai fazer um churrasco nesse trem ali. Só que depende passar um trem desse tipo, que nem passou hoje, né? Ele passou totalmente descarregado ali. Essas máquinas ali, geralmente, máquinas não, vagões, né? Quando passam com carga, geralmente vão perto das locomotivas ali. Então fica bem complicado de pegar esse trem. Geralmente é aqueles da safra, né? Que vem com soja ali, os vagões lá, vermelho, né? Ou os brancos que vem com congelados ali. Nem sei quantos trens que eu já andei aí em cima. Mas esse aqui foi um dos primeiros hoje. Foi muito da hora. Valeu muito a pena nós ter pegado esse trem aí. Porque eu fiquei conhecendo, eu tava meio com medo ali umas horas, né? Que o negócio desgrudou ali. E dá medo também, né? Mas como a gente é treinado pra isso, o medo passa. Nossa Senhora. Daí a caminhada pra voltar. Aí às vezes não tem quem vem buscar a gente. Daí fica foda pra voltar. E hoje, tipo, a gente pegou e foi mais longe, né? Daqui aquele dia. Sim, a gente foi bem mais longe daquele dia. E hoje, ainda aquele dia, o tio Patinho salvou a gente, né? Veio buscar. Mas hoje não tem ninguém. Hoje a gente vai de a pé. Tem uma quim na sola mesmo, né? Isso. Aí vamos ter que... Aproveitando que a gente vai ter que caminhar bastante. Já pega e encerra esse vídeo aí pra mim, que eu vou esquentar meu queimos aqui. Então é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like.